O Fernando diz saber o seu segredo. Fernando, explique-nos o que pensa ser o segredo da Liliana. Ora então, penso que o segredo da Liliana é que tenho o domo de clarevidência. Em situações de, por exemplo, no domingo passado, ela também disse que ia ser nomeada. E também sobre algumas perguntas que eu lhe tinha feito na altura sobre a minha pessoa, ela conseguia ter a clareza de ver coisas que se tinham passado e eu nunca lhe tinha comentado sobre isso. Liliana, é este o seu segredo? Sim. A voz confirma. Este é o segredo da Liliana. Bumba! Quem me é a bruxa? O meu segredo é que eu sigo prever o futuro. Mas se tu se prevês uma coisa, é porque tu és clarevidente. Lá estava, mas eu pensava que a clarevidência era só ver para lá das pessoas, ver aquilo que as pessoas pensam. Não, não, não. Pensava que era só isso, só se baseava nisso. Olha só. Eu já sabia o segredo dela. Não é à toa que eu estou junto dela há dois meses. Alguma Vanessa eu tinha que ter, eu sabia o segredo dela. O Daniel está chateado porque ele sabia o meu segredo, ele foi o primeiro a dizer e eu sempre lhe disse, tu foste o primeiro a dizer a frase. Queria ser ele a ir lá. Eu não sabia o que era a clarevidência, ponto. Pelo que ela me explicou desde o início, eu sempre lhe disse que sempre gostaria de ser eu a carregar no segredo dela, ser eu a desvendar o segredo dela. Por que é que não foste para ali? Estás chateado comigo por causa disto? Daniel, eu já te expliquei. Quer dizer, eu tentei explicar. Eu nunca pensei... Ainda estás a falar? Mas o que é que não estás parvo? Que f*** eu falo bem contigo? Olha lá se te mancas, mas é... Não estavas a prever isto também? Que eu ia ficar f*** contigo? Eu nunca pensei... Então está bem, vá, vai lá. Estás a ser bem de injusto? Então tranquilo. Nunca pensei que esta palavra fosse certa. Estou falando sério, mas queres que eu te faça o quê? Para de mandar aí para os olhos, tem aqui um ódio de otário na testa. Eu queria mesmo que o Fernando acertasse, mas tu és louco, ok. Já tinha saudades de ouvir esta do ódio de otário na testa, já não ouvias há muito tempo. Mas era óbvio, Liliana, que ele ia ficar aborrecido, não é? Sim, Tereza, mas houve ali um problema. Eu não sabia o que é que era a clarividência. Eu tinha noção... Então pensou que o Fernando tinha errado quando foi lá a carregar? Sim, eu pensava que ele estava ali perto, mas que não ia acertar. Então eu estava descansada da minha vida. Mas qual era a frase que... Qual era a frase? Qual era o seguinte? Já sabia, mas qual era... Como é que tinha composto a frase? Se tivesse sido eu a carregar, se fosse eu a tentar adivinhar, eu dizia que acho que a Liliana prevê ao futuro. Conseguei. Ou conseguia prevê, mas sim, já iria estar certo. E ficou-me mortinho de ciúmes, ou...? Não foi ciúmes, acho que foi mesmo uma pequena revolta dentro de mim, pequena grande revolta, porque era a pessoa que eu estava mais tempo perto, e junto, e falávamos, e ela tentava descobrir o meu, eu tentava descobrir o dela, até que pronto, eu acho que conseguia, ela até me fez um sinalzinho, sem querer conseguir-me dar um sinalzinho, que era aquilo... Já não estou dentro da casa, pode dizer que é um sinalzinho. Deu-me um sinalzão, deu-me um sinalzão. Já não vou perder o dinheiro todo. Deu-me um sinalzão, pronto, e eu queria ter sido eu a carregar, acho que... Aqui em Montes Trades, passas a vida agarrada ao Fernando, estás a brincar comigo, eu não sou o otário. Outra vez, queres agarrar-te ele, agarra-te, eu não quero nada contigo, quando tu queres miminho, eu quando quero miminho, vou ter contigo, e tu quando queres miminho, vou ter contigo, era ciúmes, ele tinha muitos ciúmes. Tinha, tinha, tinha. Mas eu tinha mais motivos para ter ciúmes do que ele. Mas ele tinha muitos ciúmes. É verdade, há certas coisas que hoje em dia sou incapaz de fazer, e via-me ali dentro, também 19 anos, estarece a ver, 19 anos, e via-me a fazer certas coisas. Mas malandreco? Era, bastante, bastante. E dizia assim, como é que eu fazia aquilo, ele atorava aquilo? Eu acho que a atitude típica dos 10 anos, do malandreco, estava lá no Daniel, estava uma Liliana bastante mais madura, e eu adoro assim, porque há ali coisas, que é, hum, hum, a não dar muita conversa, mas é que é de ciúme, porque as rapínicas também andavam atrás dele, aqui vamos e venhamos, não é? E ele também não se fazia rugado. É verdade. Portanto, ela ali, rédea curta, continua Liliana, não deixa o, este rapaz à solta. Está a ver? Ela sabe que agora está, Ele corta-se bem. Está, confia, é diferente, eu já acho que cresci bastante, éramos muito mais crianças. E ela também. Crescemos juntos, crescemos juntos, isso acho que foi o mais importante, é que ela disse, moldámo-nos bastante um ao outro, há coisas que cortámos nas nossas vidas, por exemplo, seguidas à noite, e etc., e já não sinto necessidade, já não me faz falta, e se ir à noite, sair à noite com ela. Há na altura de casar. Isto é para vocês sentirem, é a mesma pressão que tinham dentro da casa, dentro da casa é, juntas, juntas, agora é casa, é casa, é para me matarem saudades. é a coisa que a gente tem.